E aí gente, meu nome é Lúcio Rodrigo, sou da cidade de Juazeiro do Norte, um caruri lindo e hoje tá aqui sendo meu primeiro dia na PM e assim, muitas fichas caíram, foi assim, sacudida que eu tô aqui toda tonta e toda sacudida, mas esse primeiro dia foi fantástico, assim, fantástico de verdade e segunda-feira, não quero nem esperar uma domínica não, segunda-feira eu vou colocar todas as ferramentas em prática que eu sei que vai gerar muito resultado A principal sacada que eu tive foi quando ele falou muito da parte do elefante, né, que às vezes nós somos o elefante adulto é preso numa coisa pequena que ele pode destruir aqueles cinco tomes, mas ele tá ali preso e em muitos momentos eu me achava incapaz, me achava que não era capaz de mudar minha equipe, que não era capaz de mudar minha própria empresa ou até eu mesma, mas hoje aqui, nesse primeiro dia, nessa sacudida toda eu vi que eu sou capaz sim, e não só sou capaz como eu vou, fazendo sim no básico aqui, aqui a gente vê a importância de verdade, a importância de ter um engajamento na equipe não importa só você líder, dar o seu máximo, como eu estava dando sempre o meu máximo e não estava conseguindo obter aquele máximo dos liderados, das meninas, de toda a minha equipe mas hoje eu aprendi hoje aqui várias ferramentas que me fazem não só dar o meu máximo, mas obter o máximo dela através de feedbacks, através de ferramentas assertivas para que eu possa exigir isso